E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu E galera seguinte, estou gravando esse vídeo aqui nos instantes finais da beta do Black Ops 3 Que esteve disponível aí por quase uma semana no Playstation 4 e depois por também quase uma semana no PC e Xbox One E uma coisa importante tá, o gameplay que vocês estão vendo aqui não é meu, é de um amigo meu, do Daniels O canal dele estará na descrição, confiram lá, o cara pega uns gameplays monstruosos Mas enfim, como eu disse pra vocês, vamos falar da beta mais uma vez, falei muito sobre essa beta aqui Mas é porque eu gostei realmente muito do que eu vi, gostei demais do que a Treyarch desenvolveu aí pro Black Ops 3 E mesmo a beta sendo só um pedaço e do multiplayer só, a gente já vê que o Black Ops 3 vem forte tá É bizarro pensar que mano, a gente viu um pedacinho do multiplayer, sendo que o game tem multiplayer, campanha, campanha co-op, modo zombies Sendo que parece que o modo zombies vai ter diversas vertentes também, bastante variação Cara, eu estou impressionado e bem feliz com a Treyarch Mas enfim, a beta no período em que esteve aberta ao público foi muito importante pra Treyarch Porque pra gente é divertido e tal, mas pra Treyarch eles estão basicamente captando informações Eles estão agregando diversas estatísticas, levando essas estatísticas pro centro de análise deles Pros desenvolvedores e tal, pro pessoal do planejamento E eles vão usar tudo, tudo que eles captaram de informações, de números pra poder melhorar o jogo Então, eu já falei isso algumas vezes, mas os caras, eles tem basicamente um radarzinho Imagina como se fosse um GPS pra cada um dos mapas do jogo Eles vão ver quais linhas foram mais utilizadas nos mapas Eles vão ver por exemplo, num Domination, que nem esse modo de jogo que a gente tá vendo aqui Quais bandeiras são mais fáceis e mais difíceis de capturar, de defender, de atacar e por aí vai As armas, os caras pegam tudo de estatística de uso das armas Então, tamo vendo um gameplay com a RX-7 Eles vão pegar pra RX-7 e vão ver a cada distância, tipo de perto, mais ou menos, de longe, mais longe ainda O desempenho dela Eles vão ver nos conflitos da RX-7 contra outras armas Qual que ganhou com mais frequência, qual perdeu com mais frequência Que o death ratio de cada arma, de acordo com o modo de jogo, de acordo com a distância e por aí vai E isso tudo vai permitir que a Treyarch faça um balanceamento do game Faça uma sintonia fina daquilo que eles estão planejando pro jogo Então, por exemplo, ao longo da beta algumas modificações foram feitas É... sei lá Por exemplo, M8-A7 É uma arma que a princípio muita gente reclamou que era muito forte Então eles diminuíram um pouquinho a cadência de tiro da arma e aumentaram um pouquinho o recoil É coisa muito significativa? Não, mas já dá uma equilibrada Porque... assim... Coisas minúsculas Eles mexerem em fatores, assim, quase que imperceptíveis Causam uma grande diferença no geral do jogo, tá? Então, por exemplo, a HVK Que é uma arma, um Assault Rifle Que eu não consegui usar muito bem É uma arma que pouca gente estava usando, tá? Pessoas que estavam usando não estavam indo tão bem Chegaram à conclusão que a arma precisava ser melhorada um pouquinho Então, diminuíram um pouco o recoil dela, tá? Diminuíram um pouquinho do spread, inclusive, dela Ela atira... é... numa área mais concentrada os tiros dela Então ela ficou melhorada A Vesper, que atira rápido pra caramba Ela matava muito rápido de perto Ela continua matando rápido Mas mais de perto ainda Eles diminuíram um pouquinho a distância eficaz da arma Pra poder equilibrar o jogo É... mexeram também nos especialistas, pô O próprio Reject, que as pessoas reclamavam O Reject agora, ele demora mais tempo pra carregar E ele não mantém mais os seus streaks O Reject é o que a gente viu sendo utilizado agora Que é um streak que eu não gosto e não pretendo usar E fico muito feliz que ele tá sendo piorado Eu acho isso bem justo, inclusive A War Machine, que especialista que eu mais uso, tá? Que eu mais gostei, que é aquela granadeira especial A granadeira, a munição dela foi um pouco piorada Tá? A explosão tá diminuída E agora o clipe passou de 8 munições pra 6 E por aí vai galera, tem várias modificações nessa beta E... imagina a versão final quão melhor não vai tá Em função da beta ter sido aberta ao público Porque isso tudo que nós fizemos utilizando dezenas de milhares de pessoas Os caras sem uma beta aberta Fazem o que? Com funcionários do estúdio Fazem com convidados de vez em quando Uma sessão fechada aqui e outra ali pra membros da imprensa Complicado né? Então o... o game vai tá bem melhor em função da beta E pensar que a última beta que apareceu aí Pro... pro Call of Duty aberta ao público Foi só no World... no World at War, cara Faz muito... muito tempo Mas... enfim galera, é isso Eu mostrei pra vocês só metade dessa partida Se vocês quiserem ver o resto dela, me avisem Acessem aí o canal do Daniels, vai tá na descrição Não se esqueçam de deixar um gostei e um favorito Obrigado pela atenção de todos Eu vou ficando por aqui, é isso aí Valeu, falou!